A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diferente do biscoço. Colocar o fogo. Colocar o açúcar no fogo. O ar está coelhado, como você pode ver aqui. A água é polêmica. Então você coloca o sal no fogo. Sal. O sal é grossa. Então é mais gostoso. Como grossa. Agora colar a pasta. No pano. Eu deixei para coelhar por 10 minutos. O sal é grossa. 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 Amém. Não estou a grossa. Há grossa. Então, estamos misturando a pasta. Agora, vamos colocar um pouco de óleo na pentola. Vamos colocar um pouco de óleo na pentola em inglês. Vamos colocar a pasta em seu lugar. Esse é um segredo do nosso povo. Isso não é a salsa com a pasta, mas a pasta com a salsa. Então, vamos colocar um pouco de óleo na pentola. O que vamos lá no final? O que vamos lá no filme, no filme... O nome é Vieselioni, ao concerto de tromboni, Cipocote, de canoni, e le corret de tifoni, Marlin. Não vai mais ver, que panachim, Não vai mais ver, que o cappelo, Não vai mais ver, que o chão, Não vai mais ver, que o arido brilante.